Agora são duas horas e sete minutos, falamos ao vivo do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte. Começou em instantes a reunião ordinária da tarde desta terça-feira. A presidência dos trabalhos, o deputado Carlos Henrique, segundo o secretário da Assembleia. Vamos acompanhar a leitura da ata da reunião anterior. Boa tarde, colegas deputadas e deputadas. Ata da 15ª Reunião Ordinária da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Em 25 de junho de 2020, presidência do deputado Carlos Henrique. Às 14 horas e 12 minutos, havendo o número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado professor Cleito, segundo o secretário Adoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Charles Santos, primeiro secretário Adoc, lê a correspondência constante da mensagem número 90 de 2020, indicando o deputado Raul Belém para líder do governo, do governador do Estado. E de ofícios, isto posto, a presidência presta esclarecimento sobre a reunião, passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Quando lhes são encaminhados os projetos de lei número 1864, 1868, 1884, 1935, 1957, 1960, 1992, 2009, a 2011, 2026, 2031, 2038, 2045, 2047, 2051, 2054, 2056, 2057, 2060, 2063, 2067, 2020. Os requerimentos números 5.265, 5.286, 5.382, 5.410, 5.426, 5.430, 5.457, 5.459, 5.511 a 5.517, 5.519, 5.591, 5.657, 5.707 a 5.710, 5.778, 5.787, 5.835, 5.887, 5.890, 5.892, 5.894, 5.895, 5.897, 5.899, 5.900, 5.909, 5.910 de 2020. Os requerimentos ordinários de número 872 e 874 de 2020 e a comunicação do deputado Gustavo Aladar proferem discursos a deputada André de Jesus e os deputados Cristiano Silveira, André Quintão, Carlos Pimenta e Sargento Rodrigues. Esgotado o prazo, o prazo destinado a esta parte, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, no momento em que o presidente designe os membros da Comissão Especial para emitir parecer sobre a proposta de emenda à Constituição 55 de 2020 da Ciência da Comunicação, hoje apresentada pelo deputado Gustavo Aladarres, indicando o deputado Betinho Pinto Coelho para vice-elida do Bloco, São Minas Gerais, em substituição ao deputado Raul Belen, e defere cada um por sua vez os requerimentos 872 e 874 de 2020. A seguir, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 30, às 14h, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. Esta é a ata, senhor presidente. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Em discussão, a ata, as deputadas e os deputados que quiserem discuti-la, manifeste-se pelo chat online em até um minuto. Acabamos de acompanhar a leitura da ata da reunião anterior, feita pelo deputado Sargento Rodrigues. O deputado Carlos Henrique, que preside a reunião, concede, então, um minuto para que os deputados que acompanham remotamente possam se manifestar sobre ela. Lembrando que, desde o dia 22 de junho, a Assembleia retomou as reuniões ordinárias e extraordinárias de plenário com o rito e os prazos habituais de tramitação de matérias previstos no regimento interno da Casa. Não havendo quem, sobre esta semana, manifeste, doa por aprovada. A presidência, diante da emergência de saúde pública ocasionada pela pandemia da Covid-19 e da importância da adoção de procedimentos de prevenção à infecção e à propagação do coronavírus, esclarece que a reunião ordinária será realizada de forma remota nos termos da deliberação da mesa nº 2737, de 2020, observando-se o disposto no inciso 2º do artigo 14 e no artigo 22 do regimento interno e nas demais normas regimentais aplicáveis, bem como as seguintes diretrizes. Somente será registrada a presença nas reuniões de plenário das deputadas e dos deputados que ingressarem na plataforma do Cileges ou no ambiente de videoconferência do Zoom. Os parlamentares podem se inscrever por meio da plataforma Cileges para falar no grande expediente pelo prazo de 15 minutos, nos termos do artigo 26, combinado com o artigo 157 do regimento interno. Será admitido a parte no grande expediente, que não excederá a 3 minutos, nos termos do parágrafo 1º do artigo 162 do regimento interno. Para realizar a parte, os parlamentares devem se manifestar pelo chat online, escrevendo expressamente a parte. Para arguir questão de ordem, nos termos do artigo 166 do regimento interno, os parlamentares devem se manifestar também pelo chat online, escrevendo expressamente questão de ordem e indicando a questão que pretendam elucidar. Será cancelada a inscrição do deputado que chamado não estiver online no sistema de comunicação remota utilizado pela Assembleia. Nesse caso, o deputado deverá se inscrever novamente se ainda quiser fazer uso da palavra. Havendo problemas técnicos ou perda de conexão, a presidência passará ao próximo parlamentar inscrito e, assim que o deputado voltar a se conectar, ele será chamado para continuar seu pronunciamento, pelo tempo que lhe restar, desde que ainda não tenha sido encerrada a respectiva fase da reunião em que o pronunciamento estava sendo feito. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado primeiro inscrito Arley Santiago. Deputado Arley Santiago. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Boa tarde, povo de Minas Gerais. Nós hoje estamos aqui para usar a fala porque estamos com um problema no Brasil que muito nos aflige. Nós estamos aí com um problema nacional de falta de anestésicos. Uma anestesia geral hoje não se consegue comprar mais medicamentos. Já estava tendo um aumento de preços de 200, 300, até 500%. E agora está uma falta do insumo no Brasil e, segundo informações, uma falta também dos insumos de anestesia em todo o mundo. É lógico que, com essa questão da pandemia, muito mais gente teve que ser entubada, muito mais gente teve que ficar em coma e, com isso, houve um gasto, provavelmente, maior de anestésicos. Em contrapartida, nós tivemos também muitas cirurgias eletivas que não foram realizadas. Então, nós estamos realmente vendo aí, e vou entrar com um requerimento agora, à tarde, porque nós temos que colocar a Polícia Federal e, se for o caso, até o Exército, nessa questão de segurança nacional. Realmente é impossível, impossível que alguns aproveitadores aumentem o preço dos medicamentos em 300% e até 500% e deixem uma população inteira de um país nessa situação. Realmente, nós não podemos aceitar esse tipo de coisa no nosso país, de maneira nenhuma, a gente não prega que vá lá e tome dos produtores, das fábricas, dos importadores, que tomem o anestésico, mas tem que ter uma explicação. Realmente, essa situação da anestesia no nosso país, ela é inconcebível e, realmente, é a pessoa que tiver estoque e não está vendendo por algum motivo que não tem explicação, realmente, ela tem que ser enquadrada na Lei de Segurança Nacional e a gente gostaria muito que tanto a Polícia Federal, se for o caso, até o Exército ou o Ministério Público Federal que realmente entrem imediatamente nessa situação que ela é calamitosa. Nós temos aí uma série de problemas no mundo. É lógico que essa questão do Covid, ela tomou uma proporção inimaginável. já temos aí alguma coisa em torno de 500 mil mortes. Não são o 1 milhão de mortes que nós tivemos no ano passado por tuberculose no mundo. Foi 1 milhão de mortes por tuberculose. E a questão agora da falta do Covid-19 ela poderá elevar em muito as mortes dos casos graves da pandemia do Covid-19. Então, nós temos que ter cuidado com o que tem sido colocado. Nós temos aí inúmeras correntes de que não se deve vacinar as pessoas. Aí estamos com o sarampo voltando, estamos com várias outras doenças voltando e essas ideias aí de Jirico que querem que evite a questão dos das vacinas. Felizmente, para muitas doenças, nós temos vacinas que são altamente eficazes. E agora estamos ouvindo falar já de testes de vacinas com o Covid-19. Tomara que realmente a gente consiga uma vacina que crie a imunidade, que a humanidade possa passar aí essa chave. mas realmente a questão de não ter anestésicos no nosso país para que os hospitais possam comprar realmente é uma situação extremamente dramática. Além disso, nós vimos hoje a questão do Covidão explodindo. O Covidão hoje bateu nas portas lá do Amazonas. Já prendeu a secretária de Saúde prendendo várias pessoas com suspeitas gravíssimas de desvio de recursos que estão indo para os estados e alguns municípios para poder enfrentar. O presidente Bolsonaro tem mandado esses recursos. Nós já vimos aí uma quantidade enorme de recursos que estão sendo empregados pelo governo federal, votados pelo Congresso e os estados e municípios e hospitais recebendo esses recursos e eles têm que realmente serem bem aplicados, porque a luta da saúde é grande. Agora, mesmo com a questão do aumento de casos em Minas Gerais, nós estamos vendo que as cirurgias eletivas foram suspensas novamente e realmente nós temos que compatibilizar essa questão do Minas consciente de poder ter aberturas, mas também poder ter tranquilidade, principalmente da população. Nós temos visto a população ir para a rua à toa sem às vezes necessidade. Nós temos visto também que a questão do transporte coletivo nas grandes cidades está sendo realmente um verdadeiro massacre de colocar as pessoas todas ali no metrô, nos ônibus, aquela quantidade de pessoas ali e também a desumanidade das filas da caixa econômica que tem feito aí as pessoas e das lotéricas, as pessoas que estão buscando esse auxílio emergencial, elas terem que se sujeitar à aglomeração lá nessa questão da caixa. Então, a população é ela que tem que se defender, as outras medidas, as secretarias de saúde municipais, estaduais, o governo federal tem tomado, agora realmente tem-se que cuidar cada vez mais. É lógico que o mundo ele tem que continuar, ele tem que continuar e amanhã nós teremos a votação na Câmara Federal, porque no Senado já ocorreu, da possibilidade de atrasar as eleições municipais desse ano em praticamente 40, 45 dias, teremos que ver amanhã se se consegue um consenso ou não. Vários partidos eles já estão contra o adiamento das eleições. O partido do presidente Carlos Henrique, por exemplo, o Republicanos já está contra o PP, vários outros partidos, porque realmente nós calculamos todas as projeções são de que em outubro nós estaremos num declínio aí da pandemia. E realmente a questão da mudança da data eleitoral ela é muito problemática juridicamente. Primeiro, teria que ter uma proposta de emenda constitucional que fosse votada um ano antes do pleito. É o que reza a lei eleitoral. Além disso, outros problemas começam. por exemplo, no dia 7 de outubro inúmeras pessoas que não podem disputar a eleição porque ficaram inelegíveis, dia 7 de outubro cai a inelegibilidade delas e na hora do registro elas vão estar aptas. O que vai acontecer com isso aí? Então, pessoas que já se descompatibilizaram há seis meses, bastante complicado e eu acho que esses partidos que falam que essa mudança de 40 dias o que vai trazer de bom para a população? A gente fica vendo as opiniões de um lado dizendo que com mais 40 dias a pandemia já vai ter passado mais e a gente está vendo que tudo indica em alguns estados o número de casos já começou a decair a associação dos hospitais particulares já também começou a colocar que a quantidade de casos de internação em hospitais privados na maioria dos estados principalmente aqueles que foram atingidos primeiro já está caindo então a gente vê que uma questão séria como essa da pandemia quer dizer ela tem que achar o ponto de equilíbrio com outra questão seríssima também que é a questão da eleição no dia 4 de outubro mas de qualquer jeito essa semana a gente vai ficar sabendo dar uma olhada aí no que é que os nossos deputados federais que na sua grande maioria são muito responsáveis vão fazer de equilíbrio nessa situação aí continua dia 4 ou muda para dia 15 e no mais senhor presidente é alertar e vamos entrar aí na presidência com os nossos requerimentos o nosso assessor advogado do gabinete já está preparando para que realmente a Assembleia o mais rápido possível possa acionar a Polícia Federal o Exército o Ministério Público Federal o Ministério Público Estadual para que realmente a gente possa ficar sabendo qual é a causa desse boicote da venda dos anestésicos para os hospitais principalmente aqueles que estão enfrentando a pandemia e tem que dar anestesia para os pacientes tem que dar anestésicos para que o paciente possa ficar com o tubo e possa se recuperar aí da Covid é muito duro é muita maldade no momento como esse que realmente que os brasileiros já estão sofrendo tanto que o mundo está sofrendo tanto que alguns poucos fabricantes do anestésico realmente boicotem para um aumento exorbitante de preços e muita gente vai morrer por causa disso e o Ministério Público a Polícia Federal entrando nessa questão que tem que ser usada a lei de segurança nacional que realmente quando houver alguma morte porque não teve a possibilidade de venda para os hospitais de anestésicos que realmente seja tratado como um crime de homicídio doloso era o que tinha para falar hoje senhor presidente um grande abraço e felicidades outro grande abraço deputado Arlen só fazendo uma pequena correção do pronunciamento de vossa excelência o meu partido republicano ele foi convencido de que as eleições necessitam ser alteradas a data para o mês de novembro só pequena correção próximo orador escrito deputado virgílio guimarães desativar o seu mudo deputado virgílio guimarães continua mudo ainda não estamos lhe ouvindo só um momento deputado talvez o problema seja aqui agora sim perfeitamente era era aí no comando aí da da regra geral senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas eu em primeiro lugar com muita tristeza faço a comunicação a essa casa do falecimento de uma grande lutadora pelo serviço público antes de ser uma grande lutadora pelos servidores públicos a nossa queridíssima companheira Carminha Bontempo faleceu essa semana faleceu ontem nos deixando enorme tristeza ela que foi uma das fundadoras do movimento de servidores públicos ainda no princípio da década de 80 quando o sindicalismo dos servidores públicos ainda não era não havia sido legalizado pela constituinte de 88 a Carminha já era aquela pequena notável uma pequena lutadora participou da fundação foi da USP foi fundou várias entidades ligadas aos servidores do Previdência Social do SIDESPREV foi presidente da foi presidenta da CUT da Grande BH enfim ela participou de todas as entidades nacionais e nos deixou nos deixou mas um legado enorme foi era um exemplo de luta de participação de resistência uma resistência até pela vida ela própria uma pessoa que lutou pela sobrevivência mas foi vencida e nos deixa com um legado enorme sobretudo nesse momento que temos a questão previdenciária tão presente aqui em nosso meio em nosso país fica aqui portanto a minha homenagem a Carminha Bontempo Carminha Lúcia Bontempo essa grande lutadora pelo serviço público pelo povo brasileiro pela emancipação do povo brasileiro não sei se cabe minuto de silêncio não farei porque estamos ainda com sessões a distância mas presencialmente talvez ainda o faça brevemente em falar na previdência senhor presidente senhores deputados eu não poderia deixar de tecer aqui alguns comentários a respeito desse assunto antes eu queria fazer lembrar essa casa que sempre fiz uma abordagem muito realista a respeito de temas tais como previdência social tais como equilíbrio fiscal várias vezes eu subi a tribuna para mostrar que as medidas fiscais elas são necessárias porque as condições externas mudam então se tem algumas variáveis que quando mudam as leis mesmo que elas ficam no mesmo lugar a situação muda então a lei ela existe para conformar a realidade mas ela tem que partir do reconhecimento daquilo que é a própria realidade uma lei não muda não passa de mágica as coisas com relação se assim fosse eu já teria um projeto pronto fica proibido a transmissão de coronavírus em Minas Gerais fica proibida a doença covid-19 no nosso estado isso não tem sentido portanto não tem como permanecer do mesmo jeito se as condições externas mudam as finanças públicas mudam a expectativa de vida muda tudo muda e a lei tem que acompanhar se a lei não acompanha não tem problema nenhum a lei permanece mas as condições que envolvem o exercício da lei mudam eu falo isso para lembrar que eu sempre analisei sobretudo essas questões tributárias previdenciárias que tem seus efeitos a longo prazo muito acima de uma questão puramente de governo até porque o meu partido PT já foi governo nacional já foi governo aqui é governo em vários estados e eu não estou entre aqueles que tem a chamada visão oportunista de acordo com as circunstâncias tem uma posição não, não é o meu caso participei intensamente da época que tivemos a reforma previdenciária do governo Lula que foi importante em 2003 também a parte da reforma tributária aprovada e tudo isso no natural ambiente de discordâncias de várias polêmicas em torno desses temas todos não tem problema é assim que a democracia se manifesta mas nesse momento eu queria chamar atenção aqui uma vez que eu chamei atenção em primeiro lugar para a minha postura em relação a esses temas para dizer que não acho oportuno nesse momento essa discussão de misturar o tema previdenciário a questão das alíquotas com outras questões que dizem mais respeito a obediência de uma lei que está em vigor mas que não tem mais digamos assim a cobrança imediata que tinha até no início do ano que era o regime de recuperação fiscal então várias medidas que estão embricadas e misturadas com a reforma da presidência da previdência ela diz mais a ver com a adaptação da legislação mineira as exigências da lei que regula o regime de recuperação fiscal não acho isso oportuno de imediato não nós temos uma questão importante que é previdenciária que devemos discutir e aí podemos entender que deva ser feito agora ou não eu da minha parte preferia até que a vou seguir naturalmente a discussão coletiva que faremos na casa na bancada do bloco e no meu partido também mas alguns impactos devem ser postergados devem ser diferidos no tempo mas de imediato a ideia de fazer um fatiamento dos temas de um lado a questão administrativa a questão de alguns direitos de trabalhadores que tem que tocam as exigências da lei do regime de recuperação fiscal deixar de lado e vamos concentrar ou não mas discutirem separado na questão previdenciária e aí sim ver quais são as medidas que devem ser tomadas quais devem ser tomadas agora para implementação imediata e quais que podem ser tomadas agora para implementação a partir do próximo ano a partir de quando haja a descompressão salarial dos servidores públicos para que ninguém perca o poder inquisitivo de imediato não tem sentido haver uma redução de salarial de salário nominal no momento desse então eu vejo que algum esforço deve ser feito paralelamente também a questão da discussão previdenciária volto a insistir num tema que também é recorrente da minha parte nós temos nichos saudáveis e necessários de arrecadação para que nós possamos atravessar o período agora da crise econômica nós temos alternativa para isso claro que a adaptação como eu disse do regime previdenciário é uma decorrência da realidade mutante a realidade muda a legislação tem que mudar também e é bom que seja assim a realidade muda para melhor as pessoas vivem mais portanto isso ou se nós não mudarmos nada a situação muda você tem que implementar outros recursos novos enfim a sociedade tem que definir o que pode ser feito ou não mas nesse momento onde nós não temos uma participação plena na Assembleia eu creio que haver essa divisão o chamado fatiamento dos temas seria extremamente adequado daria uma condição de uma discussão muito mais técnica uma discussão muito mais atenta em lugar de ficar apenas colocando o arrocho no servidor público como o caminho possível do requerimento fiscal de jeito nenhum nós temos outros caminhos para isso sobretudo porque a lei complementar que trata do tema já está um pouco envelhecido até superada pela prática do próprio governo federal que já implementou outras medidas de outros acordos referentes também às dívidas dos estados para a União portanto é um tema que tem que ser analisado sobre novos parâmetros portanto no momento próprio nós temos até o final do ano depois que voltarmos normalmente a funcionar na Assembleia até porque não temos nenhuma medida que implique em cláusulas de vigência como a anterioridade anual ou a chamada noventena que o sistema tributário exige portanto eu creio que com mais calma com mais tempo e com a separação dos temas nós teremos melhores condições para analisar cada um deles e escolher o caminho que for possível não estou daqueles que acham que qualquer reforma da previdência é ruim de jeito nenhum inclusive servidores nós não estamos no paraíso se eu achasse que a a previdência nossa é o melhor dos mundos ela é perfeita ela é intocável ela é irretocável ela é inaperfeiçoável achando que nós estamos no paraíso não é isso o governo enviou uma proposta o Brasil tem isso o executivo no Brasil tem o poder de mandar projeto de lei eu pessoalmente acho isso um absurdo eu acho que fora da lei orçamentária na imensa maioria dos países do mundo o poder executivo não tem que mandar lei nenhuma quem faz lei é o legislativo mas aqui no Brasil tem isso então tudo bem ele mandou mas cabe a nós cabe a nós do legislativo fazendo disso o que a gente achar melhor não tem motivo algum para seguir a batuta de quem quer que seja a não ser a batuta do povo mineiro que nos elegeu como legisladores aqui na esse plano legislativo portanto eu chamo atenção para esse para esse aspecto tão importante para que haja discussão eu até já defendia que antes mesmo desse de chegar a esse projeto de lei já defendia que nós deveríamos ter um funcionamento regular durante durante o recesso ou seja não ter o recesso me lembro que o deputado José Reis fez essa proposta eu aderir a ela mas nesse momento outros fatores entraram que é a questão de se isso facilita ou não uma possível obstrução do projeto enfim já nem quero discutir mais isso porque ganhou uma outra dimensão uma outra dimensão mas eu vejo que a discussão do tema ele sempre é possível oportuno e adequado porque inclusive eu não não sei o efeito da não discussão disso agora eu vejo falar muito mas ainda não vi qual o prejuízo de Minas eu sei que teria que votar até o final de setembro essa data de 31 de julho até hoje eu não sei porque que ela serve eu não sei eu sei o que está na lei a lei diz que é são as transferências voluntárias as transferências que estão em lei não se interrompem as constitucionais muito menos portanto esse esse possível prejuízo ele diz respeito muito mais aos municípios que dependem muito das transferências voluntárias de cobrir com as orçamentárias de emendas parlamentares eu não conheço nenhuma para mim eu já peguei a lista das emendas que não foram executadas exceto na questão de saúde que também não seriam afetadas por essa proibição eu não sei eu não sei se Minas negociaram algum empréstimo não sei se dependendo do aval da União para alguma coisa não sei acho que não eu saiba não não tenho conhecimento de nenhuma de nenhuma transferência que está para ocorrer agora transferência não condicional chamada transferência voluntária não conheço emenda emenda relevante federal para direcionada a órgãos de Minas Gerais me parece ter alguma coisa no IDEN não sei teria que ver se tem algum convênio alguma coisa enfim mas de qualquer maneira esse tipo de fogadilho não me preocupa mas nós teríamos um período aí até com certeza até setembro que aí sim deveria ter impacto na arrecadação mas então eu queria deixar aqui essas observações de uma maneira muito tranquila mas muito enfática eu sou muito enfático nisso nós devemos ter a condição de fazer uma discussão mais focada se for efetivamente no tema que está posto e não envolver isso com uma série de discussões a respeito de cortar benefícios já históricos servidores de fazer outras mudanças administrativas que eu vejo algumas eu até acho que são relevantes importantes feito a criação de um órgão de gestão integrada não vejo problema nenhum eu sou do PT participei da fundação da CUT ambos temos como carta de princípio a previdência única faz parte dos princípios basilares do PT e da CUT também de ter o sistema único ou seja não ter diferença entre o regime privado de servidores públicos nem de civis nem de militares nem urbanos nem rurais nem doméstico nada eu sou um defensor ferrenho disso nós deveríamos ter uma previdência absolutamente unificada para todos isso deveria ter uma emenda constitucional federal que implantasse isso mas não é o que está na nossa pauta nesse momento não vou ficar fazendo aqui uma discussão filosófica a respeito disso mas é só para conhecer o meu pensamento a respeito do tema isso não vejo nenhum problema passo a passo e aproximando disso até porque o presidente Lula já estou terminando a presidenta Dilma também fez uma 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 pequena reforma no que se refere a pensão por morte e também adequada aos novos tempos de 38 para cá o duplo jornal de trabalho de 1968 para cá mudou muito a vida familiar mudou muito também com separações novos casamentos essas coisas todas portanto a lei teve que adaptar não foi problema nenhum não causou incômodo nenhum e a gente fazer isso aqui em Minas também não vejo nenhum problema mas eu vejo problema sim tratar com afogadilho tratar com jogar a participação dos servidores como se fosse tudo um incômodo de forma nenhuma a participação a mobilização ajuda e ajuda muito e foi até importante eu conversasse com o meu pronunciamento aqui uma homenagem a grande lutadora que foi Carminha no tempo não só pelos servidores da Previdência Social mas sobretudo pela Previdência e pelo povo brasileiro eu dito obrigado deputado Virgílio Guimarães próximo orador escrito deputado doutor Jean Freire senhor presidente boa tarde boa tarde boa tarde aos colegas deputados e deputadas ao povo mineiro ao povo do G21 do Bucuri a todos os telespectadores aos servidores que estão aí na casa fazendo esse esforço para a Assembleia continuar o seu trabalho e aqui eu quero aproveitar e parabenizar senhor presidente a Assembleia Legislativa em nome do presidente Augustinho Patrus em nome de toda a empresa parabenizá-los porque em momento que foi tão cobrado o presidente tão cobrado para que a Assembleia voltasse os seus trabalhos presenciais e a Assembleia foi firme a presidência foi firme e é assim que eu acho que todos deveriam agir lá no início nós falávamos que os casos em Minas Gerais iriam aumentar não era isso que nós queríamos a gente sabia que iria aumentar é assim que a pandemia funciona e naquele momento o governo de Minas dizia que aqui tinha tomado todas as precauções senhor presidente eu volto lembrar que a primeira audiência pública no estado de Minas Gerais para discutir esse tema foi na nossa comissão de saúde solicitada por mim no dia 25 de fevereiro e ali nós já cobravamos o resultado hoje eu falo diretamente da cidade de Araçói eu falava o tempo inteiro desde o início da pandemia que eu preciso lembrar a cada dia a cada instante nas nossas ações que eu estou parlamentar mas que nunca eu poderia me esquecer que eu sou médico e no momento que fosse necessário eu estaria pronto a estar na linha de frente pois bem senhor presidente eu estou na linha de frente eu estou fazendo o plantão em enfermaria com pacientes da covid-19 eu quero hoje fazer uma fala direcionada ao povo mineiro direcionada aos colegas médicos aos colegas da enfermagem que também eu tenho porém a todos os cuidadores aqueles que limpam o nosso ambiente de trabalho ao pessoal da limpeza e dizer senhor presidente que a gente achava pensávamos que estava no mesmo bar nós pensávamos quando a gente vem para a linha de frente quando a gente lidar diretamente com o paciente sabidamente positivo quando a gente vê a dor das famílias distantes já estive com pacientes que as famílias moram distantes paciente aqui no Vale de Chonha família no Rio de Janeiro paciente passando por aqui aí são presidente quando a gente lidar com isso com essa dor da família que está lá distante que não está vendo a pessoa a gente vê que nós não estamos no mesmo bar o bar é um para cada pessoa para cada ação os médicos estão em um bar a enfermagem está em um bar os pacientes estão em um bar diferente os familiares estão em outro bar diferente está na linha de frente nos faz repensar muito mais muito mais a vida as ações inclusive fazer um paralelo das nossas ações parlamentares e aí isso nos dá energia estar dentro de uma enfermaria com pacientes sabidamente contaminados pela Covid-19 nos dá mais energia nos dá mais força para que nós possamos atuar mais firmes a cada dia eu fiquei uma semana participando das reuniões de deputado mas sem fazer os discursos que eu gosto de fazer sempre atuando já uma semana na linha de frente e isso nos faz repensar a vida nos faz repensar as discussões que nós travamos nessa casa e eu solicito a todos os colegas que me escutam que estão me escutando nesse momento vamos juntar o que nós temos de bem vamos juntar a força de cada um que 77 deputados podem fazer a diferença para na vida de muita gente de muita gente é satisfatório saber que a gente está de alguma maneira fazendo a diferença que os profissionais da enfermagem principalmente que ficam 24 horas no leito é preciso senhor presidente nós parlamentares temos que ver isso é um absurdo nós termos profissionais de enfermagem ganhando menos que um salário mínimo no estado de Minas Gerais isso é inaceitável é inaceitável nós precisamos valorizar mais isso eu quero pautar também já pautado por outros colegas os insumos é duro a gente solicitar uma vaga de transferência para um paciente e o colega dizer que não pode ceder a vaga porque não tem remédio para cedar o paciente deputado Jean me parece que a medicação para cedar o paciente voltou deu um problema muito rápido na sua conexão deputado Jean onde está me ouvindo senhor presidente sim agora sim onde estão essas medicações o que houve parou de produzir tem alguém guardando medicação para aumentar o preço isso é crime nós temos a obrigação sim de questionarmos isso a Assembleia Legislativa tem sim que fazer esse papel requerimentos e mais requerimentos é preciso ver por que está faltando medicações assim medicações para manter o paciente sedado por que que os materiais as medicações os insumos demodiales aumentaram por que qual o motivo isso é crime tentar ganhar recursos ganhar mais em cima da miséria dos outros em cima da doença em cima da pandemia em cima do sofrimento dos outros mais um problema mais um problema isso é crime isso é crime voltou deputado Jean a sua conexão está com problema está alterando aí deputado Jean a sua conexão ela não está boa eu vou passar para o próximo orador escrito deputado Jean vossa excelência falou na metade do seu tempo de 15 minutos então o senhor terá assim que restabelecer a conexão a continuidade da sua fala em 7 minutos eu convido a próxima oradora escrita deputada Celise Laviola boa tarde presidente não estamos aqui novamente aproveitar para cumprimentar todas as minhas colegas e os meus colegas que estão aqui nessa reunião também todos que nos assistem pela TV Assembleia pelas redes sociais e os nossos servidores da casa né presidente que estão aí firmes fazendo a gente manter o nosso trabalho que a gente continua mostrando né que essa casa não parou não parou nem por um instante e na minha forma de entender a mesa tem decidido da melhor maneira possível estamos trabalhando da forma correta e dando exemplo dando exemplo de cumprimento do que do isolamento e mesmo assim cumprindo a nossa missão em especial o senhor que está aí conosco né à frente do nosso grupo dentro da frente parlamentar de enfrentamento a COVID-19 e tem atuado tanto participado tanto conosco né estamos conseguindo muitas atividades realizar muitas atividades e atuar de uma forma significativa isso é muito importante parabéns pela atuação hoje nós tivemos uma notícia presidente que a fundação renova talvez inicie cortes dos auxílios emergenciais agora mesmo no período da pandemia né e eu recebi isso do pessoal da região do pessoal dos atingidos fiquei muito preocupada imediatamente fiz contato com eles e prontamente a fundação renova através do Marcelo e o Xerife já que se propôs a termos uma reunião hoje às 16h para esclarecer essa questão os atingidos ficaram muito preocupados quando receberam essa notícia né tiveram essa informação então a gente já está tomando providência para poder passar para eles uma uma resposta efetiva né o que realmente está acontecendo e tentar tranquilizar o nosso povo já tão sofrido com essa tragédia de Mariana eu também presidente queria dizer que eu tenho recebido muitas mensagens né e eu acho interessante isso porque como o pessoal da minha região é muito próximo a minha gente conversa com muita frequência eu tenho recebido principalmente de regiões distintas da minha né onde eu não tenho um trabalho muito frequente mas eu tenho recebido várias mensagens com relação a reforma da Previdência e eu quero dizer que de forma muito responsável essa casa vai discutir a reforma da Previdência né nós sabemos que ela é uma imposição e ela tem que ser feita mas nós sabemos que o nosso papel enquanto parlamentar é discutir aperfeiçoar e melhorar quais os impactos nós podemos melhorar para os servidores então quero tranquilizar os servidores enquanto servidora que sou também né farei tudo para amenizar a situação dos servidores de forma responsável mantendo a motivação do trabalho público mantendo a qualidade do trabalho público mas mantendo também principalmente o nosso estado de Minas Gerais em condições de tocar em frente seus projetos de manter inclusive os serviços públicos de qualidade e de forma remunerada né isso é muito importante nós precisamos pensar em tudo que vai nos dar a sustentação para isso nesse momento então vamos avaliar estaríamos estamos sim muito preocupados com todos os servidores eu quero deixar aqui em especial a minha preocupação é dizer que faço coro a ela com relação a polícia civil né o tratamento diferenciado nós queremos que ela tenha um tratamento de polícia né um tratamento igualitário e nós estamos aqui junto com eles para lutar por isso né de forma responsável sempre presidente sempre dentro do que pode acontecer do que é possível acontecer tenham todos os servidores a certeza desse meu posicionamento agora eu queria mesmo era aproveitar a reunião de hoje presidente para convidar né todos os gestores de escolas estaduais né da rede estadual de educação de Minas Gerais para participarem conosco do fala secretária é uma um espaço virtual de iniciativa do nosso mandato e do mandato da deputada Laura Serrano colega muito empenhada nesse trabalho e nós vamos fazer a primeira edição agora no dia 3 de 15 às 17 horas é um espaço para que a gente possa ter a participação né para o aperfeiçoamento do trabalho na educação com os gestores podendo participar essa nossa primeira edição ela é especialmente voltada para os gestores da área da região metropolitana né cada edição nós teremos a oportunidade de ter 15 gestores que podem se inscrever e estar participando conosco né e o nosso intuito é o objetivo de levar a educação ao aperfeiçoamento por meio da escuta e da participação né sempre buscando a participação buscando aperfeiçoar o nosso ensino a educação básica no nosso estado de Minas Gerais os encontros serão sempre feitos de maneira virtual é um espaço virtual né e a comunidade escolar vai ajudar aí na construção na construção e nas soluções né buscar os caminhos certos para a gente melhorar a nossa educação e também discutirmos né a nossa questão do ensino virtual até que a gente consiga retornar as nossas modalidades normais então o que a gente precisa ir fazendo e aperfeiçoando né e tudo isso essa discussão e o aprimoramento sempre sempre buscando aprimorar a educação e o nosso ensino buscar priorizar o aluno e a educação básica né e o resultado dos efeitos que esses aprimoramentos e o fortalecimento com o diálogo pode trazer para a educação básica no nosso estado de Minas Gerais mais uma vez agradeço a deputada Laura Serrano por estar conosco nessa iniciativa e a secretária de Estado de Educação Júlia Santana por nos oferecer esse espaço por encampar a nossa ideia e nós podemos né utilizar esse espaço para o diálogo e para a melhoria da educação de Minas obrigada presidente muito obrigado deputada Celise Laviola eu repasso agora a palavra ao deputado doutor Jean que teve a sua conexão comprometida e volta pelo tempo de sete minutos deputado doutor Jean o senhor tem a palavra muito obrigado senhor presidente eu vou tentar ser mais breve que a conexão realmente não está boa mas resumindo senhor presidente a tempestade é a mesma os barcos são diferentes nós estamos em uma mesma tempestade então é passada a hora de largarmos as diferenças de lá todos 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 eu repito quando estamos dentro de uma enfermaria quando estamos dentro de um ambiente na linha de frente o seu olhar é diferente o seu olhar se nós já tínhamos um olhar de luta de enfrentamento passa a ser muito mais forte passa a ser muito mais forte quando a gente pega o telefone quando a gente vai para a central de leitos solicitar uma vaga e vê a falta de sedativos isso é triste a gente vendo pacientes precisando de ser sedado e a falta de sedativos no mercado isso é triste e sinceramente eu não acredito que está faltando mesmo é triste mas eu não acredito está eu acho que estão guardando para aumentar o preço é triste medicações insumos de ambiente hospitalar da saúde ter seus preços aumentados em plena pandemia isso é um absurdo então eu queria aqui deixar o meu solidário abraço a todos os colegas da área de saúde a toda a equipe equipe vai desde aquele que faz a ficha na porta de um hospital até o médico passando pela enfermagem passando por quem cuida do ambiente passando pela copa por todos é momento de juntarmos as coisas aos pacientes vai passar e a você que está em casa a você que pode ficar em casa para que nós profissionais médicos para que nós profissionais de saúde possamos ficar no hospital por você fique em casa um grande abraço meus colegas deputados e vai passar com a força de todos paz e bem muito obrigado obrigado grande abraço doutor Jean próximo orador escrito deputado sargento Rodrigues presidente vossa excelência está me ouvindo sim perfeitamente deputado queria agradecer a vossa excelência cumprimentar aqui os colegas deputados e deputadas desta casa presidente o assunto que nos traz aqui novamente é abordar a questão da previdência que o governo caminhou para casa chamando um pacote de crueldade de reforma da previdência mas dentro da reforma da previdência presidente ele traz consigo no bojo uma grande reforma administrativa que afeta decisivamente a política remuneratória de todos de todos servidores públicos civis e militares então é bom que todos saibam todos saibam que a reforma encaminhada pelo governo nesta casa trata-se de uma reforma grandiosa que atinge a reforma da previdência e corta atinge eu diria veementemente a política remuneratória quando um professor um policial militar um bombeiro militar um servidor da secretaria da fazenda da CEPLAG do DR da secretaria de agricultura da FAPMIG ou quando um servidor da assembleia do ministério público do poder judiciário quando ingressa na carreira ele prestou um concurso público e ali tinha um edital e esse edital trazia toda a carreira dos servidores os seus direitos as suas obrigações e gestão prevista no seu estatuto o que que o governador Romeu Zemo manda pra casa sob o pretexto de encaminhar uma reforma da previdência e aqui eu quero chamar a atenção de todos os nossos telespectadores da TV Assembleia e também de todos os mineiros que estão nos assistindo nesse momento mas de forma muito especial você que é servidor público civil ou militar olha estou aqui presidente com uma matéria e eu gostaria presidente vossa excelência se eu pudesse prestar atenção matéria de 12 do 2 de 2020 essa é uma matéria de 12 de fevereiro de 2020 e o que tem nessa matéria senhor presidente do portal ai governo de minas abriu mão de 6,2 bilhões de impostos em 2019 quando a gente faz uma leitura da matéria presidente aqui dá uma demonstração está aqui o secretário de fazenda e o governador na capa onde o jornalista aqui escreve a matéria o Marcelo Fonseca no portal do estado de minas onde ele traz aqui que o estado apenas em 2019 né ele fala que renúncia fiscal cresceu 27% em relação a 2018 e totaliza um valor maior do que o estado espera receber com o leilão do nióbio para conseguir pagar o salário dos servidores ou seja o leilão do nióbio que o governo pretendia receber e até agora não conseguiu o chamado recebido do nióbio né é menor do que a renúncia fiscal e para você que está nos assistindo pela tv assembleia presidente esse assunto é muito importante quando a gente fala de renúncia fiscal é o governo de minas o governador romeu zema o secretário de fazenda né o governo do estado ele deixa de arrecadar esses impostos ele dá uma isenção fiscal ele isenta os grandes empresários as grandes empresas em minas gerais e deixa de receber 6,2 bilhões por que que eu estou chamando a atenção presidente hoje cedo eu ouvi uma entrevista de 13 minutos do secretário de fazenda o secretário Gustavo Barbosa a entrevista a Edilene Lopes na repórter da rádio Tatiaia por 3 minutos hoje e ele fala claramente presidente que a economia presidente Carlos Henrique a economia com a chamada reforma da previdência é da ordem de 2,3 bilhões de reais ou seja se tratando da isenção e fazendo o reajuste para esse ano é algo apenas presidente de um terço da isenção fiscal então você que é servidor público civil militar o governador deixa de receber dos grandes empresários de Minas Gerais 6,2 bilhões apenas o ano passado para este ano é algo em torno de 6,9 bilhões é estimativa porque ela cresce ano a ano ou seja um terço seria a economia feita com a reforma da previdência um terço do valor da renúncia fiscal daquilo que o governo do estado está abrindo mão de impostos para as grandes empresas de Minas Gerais então ele quer fazer o ajuste fiscal ele quer fazer economia nas costas no lombo do servidor público civil militar então é algo presidente inadmissível que isso ocorra é algo estarecedor porque o governo ao mandar para cá ele chegou aqui na assembleia foi recebido pela mesa da assembleia e por vossa excelência pelo presidente Agostinho Patrus com todas as honras e deferência foi recebido aqui ele simplesmente fala que olha estou entregando aqui a reforma da previdência quando nós deputados e deputadas vamos abrir a reforma e vamos fazer uma leitura presidente da PEC 55 do PLC 46 aí nós vimos o pacote de crueldade então o governador não tem esse direito de fazer um desmonte da política remuneratória porque o servidor presidente esse servidor que está do seu lado aí o Bruno a doutora Luísa Homem o John todos esses que estão aí ao lado da mesa presidente ingressaram com uma regra mas infelizmente Romeu Zema e os seus secretários e aí com seus deputados hoje deputados do novo com o senhor Matheus Simões que é um dos mentores dessa crueldade o seu o seu grupo ali do partido novo eles é que montaram aquele plano de governo e o plano de governo eles chamam isso presidente de privilégio privilégio você receber quinquenho privilégio você ter um adicional por desempenho olha presidente é algo inadmissível isso faz parte de uma carreira eu fiz aqui umas contas peguei aqui uma calculadora presidente o menor aqui a calculadora o menor salário hoje que tem na polícia militar ou do bombeiro ou da polícia civil do policial penal do agente sócio educativo que é 4.098 hoje 4.098 bruto essas pessoas presidente na pior das hipóteses o soldado da PM do bombeiro hoje tem de alíquota somado imposto de renda mais contribuição previdenciária olha presidente 33% hoje 33% ou seja consome mais de um terço do salário e aí é a proposta que o Romeu Zema traz que o Zema traz é de ampliar essa lista então há um pacote de crueldade amanhã nós teremos uma reunião quero deixar isso aqui de público uma reunião com as 16 sindicatos e associações da segurança pública e nós já vamos marcar presidente lá as entidades de classe já vão marcar uma grande mobilização uma grande marcha em direção à cidade administrativa o governador Romeu Zema e os seus secretários o senhor Matheus Simões o senhor Gustavo Barbosa os mentores dessa crueldade precisam sentir o calor o calor do servidor público como o prefeito Calil sentiu onde presidente na porta da prefeitura os comerciantes desesperados ali na sua porta o governador Romeu Zema está precisando sentir o calor e quero dizer mais presidente nós vamos nós vamos encaminhar nessas reuniões uma grande mobilização de toda a área dos servidores públicos vamos chamar os professores as professoras a fazenda pública o DR a secretaria de agricultura a FAPMG vamos chamar todas as secretarias vamos chamar os servidores do judiciário vamos chamar os sindicatos da assembleia vamos chamar os sindicatos da assembleia vamos chamar os sindicatos do tribunal de contas nós vamos fazer uma grande marcha para a cidade administrativa e depois vão aqui na porta da assembleia porque o parlamento presidente ele não pode de hipótese nenhuma tocar essa PEC tocar esse PLC esse pacote de crueldade sem um debate aprofundado sem que os presidentes de associações sindicatos possam debater o próprio secretário de fazenda disse hoje deputado Carlos Henrique ele disse hoje o seguinte quando a jornalista da Itatiaia Ediriano Alves perguntou mas os servidores estão reclamando que não participaram da construção dessa proposta não tiveram acesso e que os senhores encaminharam para a assembleia e falaram não mas na assembleia que é o lugar de debate lá que é o lugar legítico e aí eu pergunto para o presidente nós podemos o Poder Legislativo pode afastar os sindicatos e associações de um debate de perto não remotamente remotamente não dá para os dentes remotamente é tudo que o governador Romeu Zema quer e a sua equipe a equipe que montou esse pacote que é assim que as mentes do novo pensam o partido novo pensa é isso ele acha que você tem um quinquenho e eu sou segundo sargento da reserva por exemplo eu fiz um concurso para soldado eu fiz um concurso para cabo um para sargento as minhas progressões são naturais da minha carreira assim é de cada servidor que quando ele entrou tinha um edital o edital tem força de lei e reflete a ele a carreira dele então não é o Romeu Zema e o seu núcleo de secretariado que pode chegar aqui e destruir as carreiras dos servidores civis e militares então eu quero aqui fazer um apelo você que é professor professora você que é policial civil militar bombeiro agente sócio educativo policial penal servidores administrativos da fazenda servidores da secretaria de agricultura servidores do DR da FATENIG do judiciário do legislativo do ministério público do tribunal de contas da defensoria nós temos que marcar uma grande marcha para mostrar para o Zema que ele não pode fazer isso com o servidor até mesmo o presidente eu disse ontem quero aqui deixar para a vossa excelência refletir falei isso ontem com o presidente Agostinho Patrus eu não queria estar no lugar de a vossa excelência eu não queria estar no lugar do presidente Agostinho Patrus e dos demais membros da mesa porque nós estamos falando de uma PEC e de um PLC presidente portanto a proposta de emenda à construção ela não vai a sanção do governador quem vai promulgar presidente em exercício Carlos Henrique são vossa excelência é o senhor é o deputado Agostinho Patrus é o deputado Tadeu Leite são os senhores que vão promulgar e eu acredito no bom senso na justiça social que os senhores não vão promulgar uma PEC da maldade da crueldade até porque o governador chegou aqui com o discurso estou entregando reforma da previdência e no entanto entregou uma grande reforma administrativa que ataca veementemente a política remuneratória destrói desmonta a política remuneratória destrói as carreiras de todos os servidores públicos, civis e militares então quero aqui fazer uma pena vossa excelência vossa excelência é que é um homem justo um homem que temente a Deus um homem justo nós não podemos permitir que isso aconteça deputado Castro e o senhor não pode chancelar juntamente com os demais colegas deputados da mesa chancelar uma proposta dessa e promulgar a crueldade não pode carregar no histórico do senhor enquanto deputado e os demais membros da mesa a chancela de uma proposta de emenda constitucional que vai destruir as carreiras sabe por que presidente depois o Zema termina o mandato pega a sua oportuna porque ele é um homem milionário e muito rico e que Deus o tenha com a sua riqueza e com a sua nobreza que ele desfrute bastante mas ele não pode presidente depois de encerrar o mandato pegar a sua passa pegar o seu passaporte ir embora para Miami para Portugal e deixar aqui nós deputados conviver com a destruição das carreiras dos servidores públicos olha nós sabemos quanto ganha um professor quanto ganha uma enfermeira lá no hospital João XXIII um médico um policial civil nós não podemos deixar presidente que essa crueldade seja colocada no colo dos deputados e deputadas temos que ter absoluta consciência a mesa da Assembleia terá a responsabilidade de promulgar a PEC 55 que se tornará uma emenda à Constituição eu espero presidente que isso não ocorra e passe seja integrar o histórico de vossa excelência com os demais colegas como a PEC da crueldade como a emenda à Constituição que destruiu as carreiras de todos os servidores nós estamos de olho presidente se o governador Romeu Zemo se o secretário da Fazenda Gustavo Barbosa se o senhor secretário-geral do governo senhor Matheus Simões que é servidor dessa casa e que é a mente por trás disso aí uma das mentes eu diria das mentes da crueldade se querem fazer justiça que querem fazer a justiça fiscal que faça com os impostos das grandes empresas e não presidente nas costas no lombo do servidor ou seja com esse pacote de crueldade queria agradecer vossa excelência pela atenção que vossa excelência me deu aqui durante a minha fala tenho certeza que vossa excelência vai conversar com os demais colegas da mesa vai refletir e fala olha nós da mesa que não são os deputados que tem que promulgar a crueldade a destruição das carreiras do servidor muito obrigado presidente obrigado deputado sargento Rodrigo certamente todos os conjuntos de deputados e deputadas estão tratando esse assunto da forma responsável que o projeto ele assim exige de cada um de nós próximo orador escrito deputado Carlos Pimenta que disporá de 11 minutos querido amigo deputado Carlos Pimenta muito obrigado caro amigo Carlos Henrique em seu nome eu quero cumprimentar os colegas deputados aos deputados que participaram aí dessa desse pinga-fogo aqui de longe remotamente na tarde na tarde de hoje eu quero meu caro meu caro presidente tocar num assunto que é muito importante a gente está discutindo muitos outros assuntos hoje mesmo na reunião vários colegas abordaram a questão da falta de medicamento nós estamos vendo aí que a epidemia em Minas ela tomou impulso nós estamos aí já aproximando do platô do ponto mais alto dessa epidemia da covid que deve ocorrer lá para o dia 15 daqui duas semanas então serão duas semanas muito difíceis para todos mineiros e eu tenho dito e repito hoje também como médico preocupado que estou de que nós temos que tomar e redobrar os nossos cuidados a partir de hoje não adianta nada presidente a secretaria de saúde o secretário Carlos Eduardo governo Zema qualquer autoridade sanitária promover as adequações que estão promovendo trazer mais CPIs ampliar o número de leitos contratar mais pessoas ter uma preocupação constante com o que está acontecendo se a população não cooperar eu estou falando isso porque eu tenho visitado algumas cidades da região aqui do norte de Minas e aqui em Montes Claros também está acontecendo a população praticamente ela com raríssimas exceções aquelas pessoas mais responsáveis mais conscientes estão ficando em casa as pessoas de idade do grupo de risco e as pessoas mais novas elas estão transitando pelas ruas como se nada estivesse acontecendo você vê a pessoa que está usando a máscara de repente tira a máscara usa a máscara no queixo a máscara dentro do bolso você está na fila de um banco outras pessoas chegam aglomeram e isso aí gente não tem governo nenhum no mundo que vai dar conta dessa epidemia se a população não estiver cooperando nós estamos vendo aí o estado agora aumentando o número de testagem em Minas Gerais já está com mais de 50 mil casos 900 e poucos óbitos parece que Deus é mineiro além de ser brasileiro ele deve ter nascido aqui em Minas Gerais porque está protegendo a população e a gente está vendo aí de que os números estão aumentando mas os casos de morte eles estão mantendo num patamar controlável vamos dizer assim mas isso não vai continuar nesses 15 dias irão faltar os CTIs irão faltar os leitos de observação os leitos de retaguarda os leitos semi-intensivos para que o paciente possa ser recebido receber o medicamento é inadmissível eu vi o doutor Jean abordando o assunto eu fico muito preocupado também quando você observa que aqui que aqui no Brasil estão faltando medicamentos para serem aplicados para os pacientes graves para que eles possam ser anestesiados relaxantes musculares medicamento para tirar consciência para que sejam entubados não tem jeito de você entubar um paciente se você não tiver um relaxante muscular e não tiver um sedativo estão faltando esses medicamentos eu nem acredito eu pessoalmente não acredito que isso aí seja propositadamente se for é o fim da picada é o fim do poço nós estamos chegando no fundo do poço meu caso isso não pode acontecer isso é caso da polícia federal analisar prender essa cambada de safado que quer ganhar muito em cima da dor do sofrimento e da morte do povo eu não quero nem imaginar esse cenário se for um dia nós vamos saber nós vamos ter consciência porque esses medicamentos nunca faltaram né a gente vê aí o CTI todas as vezes que eu encaminhava um paciente para o CTI fora agora da Covid era difícil você encontrar um leito aberto de CTI você não tinha o paciente ficava na fila tinha um infarto do miocardio ficava ali sendo medicado nas salas vermelhas nas salas de recuperação e quando vagava um leito no CTI você conseguia internar o paciente sempre faltaram vagas no CTI não é só agora na Covid não e nunca faltou medicamento as cirurgias eletivas elas não estão sendo feitas essa manhã mesmo eu recebi um telefonema de um paciente que precisava ser transportado transferido para Montes Claros de uma cidade vizinha aqui no norte de Minas e não tinha leitos né suficiente para poder trazer esse paciente mesmo porque as cirurgias eletivas as cirurgias programadas aquelas que precisam ser feitas mas não precisam ser feitas hoje agora né essas cirurgias elas foram adiadas para poupar o medicamento dos pacientes Covid que precisam ser entubados então é importante que agora o povo mineiro isso peço em nome de Deus para que as pessoas possam cumprir o seu papel eu tenho meu papel como cidadão eu tenho os meus direitos mas tem meus deveres também e agora o dever do cidadão é ficar em casa se ele tiver acima de 60 anos se ele tiver uma comorbidade se ele for diabético se ele for cardiopata né se ele for hipertenso tem que ficar em casa mesmo e as pessoas que tiverem que sair de casa para trabalhar tem que levar a máscara tem que ter o distanciamento né social das pessoas não permitir que outras pessoas se aglomerem e cheguem perto de você então se nós não fizermos a nossa parte a população não tem quem dar jeito na covid e as mortes serão triplicadas em Minas Gerais os leitos aí sim faltarão as pessoas irão morrer na porta do CTI dentro das ambulâncias do SAMU né sentado numa cadeira dentro de casa isso tudo faz parte desse pacote terrível que é essa pandemia de coronavírus aqui para o nosso país outra coisa as pessoas estão com medo de ir ao hospital nós temos uma campanha outra campanha paralela de vacinação Carlos que é a campanha de vacinação né contra o sarampo olha aqui tem os números aqui no norte de Minas 400 mil pessoas que deveriam estar vacinadas de sarampo não vacinaram aqui em Montes Claros 180 mil pessoas não vacinaram quanto é sarampo o sarampo ele é 15 vezes mais contagioso do que o vírus da covid 15 vezes mais ele mata muita gente né ele causa dor ele causa problema no meio da população então as pessoas estão com medo de ir tomar vacina de sarampo as pessoas estão com medo de ir tomar uma vacina do vírus influenza contra a gripe comum as pessoas estão morrendo dentro de casa com infarto do miocardio infarto aqui do coração porque estão com medo de ir para o hospital então as coisas tem que ser organizadas os senhores prefeitos precisam se conscientizar da importância que eles têm nesse momento o prefeito que não está decretando o fechamento do comércio nos seus municípios porque são candidatos a reeleição para a prefeitura e estão com medo não querem enfrentar as pessoas não querem enfrentar um comerciante nas suas cidades as pessoas têm que ter coragem neste momento não adianta a gente encontrar fórmula mágica que nós não vamos encontrar fórmula mágica o prefeito tem que fiscalizar o uso de máscara na sua cidade como está sendo feito aqui em Montes Claros pelo prefeito Humberto Soto se tiver que fechar que tenha coragem como teve o prefeito de Belo Horizonte Alexandre Calil para fechar a cidade também decretar uma regressão da flexibilidade se nós não fizermos isso nós não vamos vencer a batalha do coronavírus eu estou pedindo isso porque o pico está acontecendo o pico vai acontecer os casos vão triplicar lá para o dia 15 a expectativa que nós tenhamos por dia aqui em Minas Gerais 5 mil casos de covid aqui por dia e só mesmo se a gente não tiver o cuidado de evitar que outras pessoas nos contaminem que a gente contamine também outras pessoas se nós não tivermos isso na nossa consciência nós vamos perder de balaiada para a covid aqui no estado de Minas Gerais eu reafirmo a minha o meu o meu compromisso de como presidente da comissão de saúde Carlos ajudar o secretário Carlos Eduardo nessa luta que ele está fazendo de ajudar o governador eu acho que o momento agora é só mais um pouquinho de dias eu sei que as pessoas estão cansadas de ficar dentro de casa eu sei que as pessoas estão querendo ir para a rua estão querendo abraçar as pessoas estão querendo ver o filho ver o pai ver a mãe mas não é hora eu termino a minha fala meu presidente fazendo esse apelo olha chegamos agora no momento mais importante da covid aqui em Minas Gerais se você não quer perder o seu filho se você não quer perder o seu pai a sua mãe se você não quer perder a sua vida faça a sua parte neste momento crucial que nós estamos fazendo use a máscara sim saia de casa com a máscara volte para dentro de casa com a máscara higienize as suas mãos se for se não puder dar o abraço que você quer tanto dar aos seus pais não dê agora esperem mais um pouco faça a sua parte que nós vamos vencer essa batalha muito obrigado Carlos obrigado deputado Carlos Pimenta espero que as suas palavras e as suas preocupações possam reverberar nos quatro cantos do nosso estado dada a experiência profissional que vossa excelência possui o presidente esgotado o prazo destinado a primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com primeira fase da ordem do dia compreendendo a apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião comunicações do deputado Sábio Souza Cruz líder do bloco Minas tem história indicando o deputado Leonid Bolsas como membro suplente da comissão especial para emitir parecer sobre a proposta de emenda à constituição número 55 de 2020 na vaga do deputado Charles Santos ciente designas comissões a presidência informa ao plenário que nos termos do item 2.5 do acordo de líderes publicado no diário do legislativo de 21 de março de 2020 foram aprovados conclusivamente pela mesa da assembleia os seguintes requerimentos requerimento 5.805 de 2020 do deputado Charles Santos requerimento 5.872 de 2020 da comissão de assuntos municipais requerimento número 5.880 de 2020 da comissão de defesa dos direitos da mulher requerimento 5.881 de 2020 do deputado sargento rodrigues requerimento número 5.891 de 2020 do deputado coronel henrique requerimento número 5.905 de 2020 do deputado comissão de saúde e requerimento número 5.908 de 2020 do deputado carlos henrique oblique-se para os fins do artigo 104 do regimento interno a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos 5.814 de 2020 da comissão de esporte 5.840 de 2020 da comissão de direitos da mulher 5.927 a 5.933 de 2020 da comissão de direitos humanos publica-se para os fins do artigo 104 do regimento interno a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã dia 1º de julho às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião você acompanhou ao o